Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Minha amiga espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha Vim aqui pra responder as perguntas do cês, Fubá do céu Tá cheio de perguntas diferentes e cabeluda Não, mentira, cabeluda não tem, quer dizer, até tem Mas não posso responder essas perguntas aqui, que isso aqui é um canal de família, né querida? É assim, Fubá, é um canal louco de família Então vou responder só perguntas de oração, perguntas de Deus, perguntas de gretas Vou responder várias perguntas, Fubá, que vocês vão gostar Mas antes de responder então, antes de saciar a curiosidade do cês Se inscreva, Fubá do céu, não assiste esse vídeo de clandestino Não é justo você vir aqui saber da minha vida, tirar saber e não se inscrever Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês estão curiosos Que daí ele vai tuxar mais vídeos no celular do cês, Fubá Aperte o sininho também pro YouTube avisar o cês que tem vídeo novo E vamo que vamo, querida, que hoje eu vou contar tudo Ai, Fubá, fiquei curiosíssima O que significa esse monte de personagem? Esse aqui é eu com meu nome sujo no SPC e no Serasa Tentando entrar nas lojas, que eu já devo Pra ver se eu consigo comprar mais alguma coisa, Fubá do céu Mas tá difícil A turma tá me descobrindo e me escorraçando de lá Ai, Fubá do céu, esses vídeos de alisamento que não deu certo São divertidíssimos Quem sabe um dia você vai dar certo, né? Pois o dia que der certo eu vou ficar um nojo com meu cabelo liso, querida Quero jogar o cabelo assim, ó Quero me sentir a Índia de Nova York A japonesa da pirâmide francesa A mulher propaganda da chapinha da Polishop Compre já Oi, que bom ver o Carlos e o Igor Você vai fazer as peludas, Fubá? Gente, eu ainda não posso fazer as peludas Primeiro porque eu ainda não posso estar gravando pro meio dos outros, né Por causa dessa tarde de pandemia Não que eu já não esteja saindo Segundo porque a minha perna tá peluda Prestou barba, precisa me patrocinar A virilha tá parecendo o rego de carneiro Mas em breve, aqui, ó Por pouco, vocês vão ver alguma coisa parecida Mas eu tô morrendo de vontade de gravar com as minhas amigas, gente Assim que tombar um caminhão de galinha Aqui eu pego amizade com ela, não me tira Logo, logo, Fubá Será que nosso cabelo tem vida própria, Fubá? O meu cabelo... Ai! Bati o cotovelo, chegou da Sock Sock? Ai, que dor É praga do dono do caminhão de galinha O meu cabelo pode não ter vida própria, gente Mas ele tem ódio próprio Mágoa própria e despeito próprio Pra baixar ele é só no Geofartice Minha pergunta é Quem é Carlos? Que até deixou a escova de dente na sua casa Vi no vídeo que você mostra a sua casa Gente, o Carlos é meu amigo Ai, falando as coisas e coçando o Zói Que fardo com ação O Carlos é meu amigo, gente Que sempre anda comigo E que sempre aparecia aqui no canal Antes da pandemia Daí pra não ficar aquela pedição de escova emprestada, né Que eu tava quase dando a escova de lavar roupa Já pra ele escovar o dente Ele tem uma escova dele aqui Serve tanto pra eu limpar beira de vaso Lavar tênis e ele escova a dente Mentira Não, verdade Fubá Você já viu pastel e coxinha em formato de capivara? É do Sul Quero ver você fazer essa receita Beijos Gente, vocês querem mesmo de verdade Ver eu fazer o tarde pastel de capivara aqui? Quer dizer É pastel em formato de capivara Não é pastel com carne de capivara, não Que de repente se tiver uma capivara assistindo aí Já assusta, coitada Se vocês quiserem, fale que eu faço No caso de quem está amamentando Tem alguma contraindicação, Fubá? Tem sim Eu indico que você não passe perto de um bezerro com fome Que vai que ele gruda no seu peito e não sorta mais Fora que a mãe dele, a vaca Se ela bater o zóio e ver um negócio desse Ela vai sentir ciúme e vai correr atrás do C Daí imagine só O C correndo lá no pasto com o peito de fora Um bezerro grudado aqui no bico do seu peito Você sendo arrastado assim E uma vaca correndo atrás do 6x2 Você vai correr mais que a corrida de São Silvestre Vai ser a corrida de São Silvaca Você nunca vai me esquecer da sua vida Fubá do céu Por que você fala Fubá? Meu nome é Thiago Tenho 7 anos Ah, Thiago É porque eu sei que chama de Fubá Eu chamo vocês de Fubá também Quando você crescer Quando você fizer lá por uns 15 anos Vai ser Fubá também, querido Muito obrigado por me assistir Um beijo Ai, Fubá do céu Você poderia ser patrocinado por empresas Que produzem lombrigueiros Eu adoraria, gente Então, essa dona licórnica Que vem assistindo aí A dona chá de hortelã com raspa de chifre queimado A dona simpatia com arruda Alguma benzedeira que acaba com lombriga de criança Aliás Se você já foi na benzedeira Acabar com lombriga e Fubá Você tá no grupo de risco Mas me patrocine, benzedeira Pode uma vez por semana Ó, e se você estiver falando de banho É bom que seja pelo menos uma vez por dia A não ser que você seja uma francesa, né, querida Mas daí tem que ter o tar do perfume francês também Que não adianta querer ser uma francesa usando a rexona Que francesa usando a rexona é a mesma coisa da xuxa pegando ônibus Não combina, Fubá Gente, essa receita não é perigosa? Gente, perigosa é a pipi da novela Essas receitas da internet são possibilidades, Fubá Possibilidade de você passar dessa pra uma melhor, né Tome cuidado Fubá, como está sua pele? Melhorou o vermelho? Minha pele tá ótima, querida Banhada na minâncora Mas que aquele dia quase perdi o couro da cara Eu quase perdi Quase ficou só assim, ó Sá gengirra, hein, aqui, ó Um beijo, quase caiu o creme Pergunta pra ele qual é o tom de loiro que combina com qualquer mulher Independente do tom de pele Gente, pra você acertar o seu tom de loiro certinho no talo Aquele tom de loiro que combina com você mesmo Você pega uma água oxigenada, volume 40 Taca na cabeça, vai e passa inteirinho Depois você senta numa construção que tiver cheia de pedreiro Hora que o primeiro pedreiro te elogiar, te fazer um cio Assubiar pra você, é que você chegou no tom certo Daí você corre pra lavar Beijo mesmo, não mentira Não faça isso, gente Gente, como fala? Será que ele decora o que ele vai falar? Acho que não Parece que é tudo do improviso Mé, parabéns, que se mé é cabrita? Gente, depende do vídeo Tem vídeo que é assim Esse, por exemplo, as respostas já estão tudo meio que escritas aqui Tá vendo? Então tem as perguntas e eu já deixei a resposta Só que daí eu vou escrevendo o que vem na minha cabeça A hora que eu vejo a pergunta Eu faço desse jeito aqui É pra economizar aqui o cartão de memória da gravação Porque senão demora muito Até eu achar as perguntas vai mais de uma hora Daí aqui é mais rápido Mas os vídeos, por exemplo, assim, de cozinha Eu vou falando o que vem na cabeça Só se eu estiver escrevendo a receita E vir uma piada na cabeça que eu não posso esquecer Deixa eu deixar o marcadinho ali Mas a maioria das coisas é coisa da minha cabeça mesmo, fubá Por isso que eu faço vídeo beudo Não, mentira, crema Eu não faço vídeo beudo, não Se eu fizer vídeo beudo é perigoso falar demais, querida Comecei a te seguir há poucos dias Porque estou aprendendo a cozinhar Tô esperando chegar o meu forninho elétrico E assistindo os vídeos do YouTube Sobre você tem uma dúvida Você é assim mesmo ou faz um personagem no canal? Ah, mas pra saber como que eu sou na minha vida natural No meu dia a dia Tudo que eu passo e o jeito que eu sou verdadeiramente Você tem que me perseguir lá no Instagram Quem me persegue no Instagram Vê eu acordando, vê eu almoçando, vê eu andando pra rua Vê eu batendo leque Vê eu reclamando da vida da casa Lá vocês veem exatamente se eu que eu sou aqui é personagem Ou é o que é lá É lógico que aqui eu faço um pouco mais de graça pra vocês, né, querida? Que lá na minha vida real é só choro e arranjar de dedo Não que aqui não seja Fubá, já pensou se a produção responder? Pois se a produção responder eu mandei isso pro zóio da rua A mãe falava pra mim quando eu era pequeno Que se eu respondesse eu apanhava Mas se eu bater na produção dá processo trabalhista nas minhas costas Não que não queira Tem hora que eu tenho vontade de quebrar um cabo de vassoura nas costas de cada um Tem hora que eu tenho vontade de pegar o cano do esguinte Passar no pescoço dele e apertar assim, ó Mas eu não posso fazer isso, Fubá Não porque eu não quero, porque a lei protege ex Bando de reganhados, eu fico aí criando bunda Fubázinho, o que você tem que faz que a gente gosta tanto de você? Macumba, querida Eu fico lendo tudo o nome dos seis aqui, ó Vou escrevendo o nome de uma por uma, um por um no papel virgem Depois dobro bem miudinho assim Passo no mel e jogo pra formiga lembê Tem umas pessoas que às vezes escrevem besteira aqui É porque eu jogo lá e o cupim pega Então as do cupim viram hater Mas aí eu jogo pra formiga Mas quanto mais bunda que é a formiga Mais que vocês viciam no canal Fubá, curiosidade Já pagou a promessa que a sua mãe fez da boneca? Diz que esses dias eu tava almoçando com a mãe lá A mãe falou assim, viu? Lá em tal loja tem uma boneca mais barata Se você quiser que você comprar pra mim E eu falei, mãe Pois esse mês eu dei dinheiro a mais pra senhora Que era pra senhora que tá comprando a boneca A senhora achou que eu tava agradando Pois eu, ó gente, eu dou dinheiro pra mãe Esse mês eu dei dinheiro a mais Ela querendo que eu compre uma tarda boneca E daí eu falei pra ela, a senhora que tem que comprar Porque senão a senhora não vai pagar Não existe isso Assim a vida é fácil, né? Fazer promessa pro outro pagar Pois eu já dei dinheiro pra senhora Só vai lá e compra uma boneca Não sei se ela foi, Fubá Fubá, um dia você nos conta Como surgiu esse apelido Fubá E como sua mãe te chama Bom, a mãe me chama pelo nome Mas pra vocês descobrirem por que que é Fubá essas coisas Tem um vídeo aqui que chama a história do canal Lá conta meu nome Conta o nome da mãe O nó da mãe, não sei Mas conta por que que é Fubá Conta um monte de coisa Na hora que terminar esse vídeo Vocês corram pra lá Oi, Fubá Sou sua fã e tenho uma pergunta Se uma emissora famosa te convidar Para apresentar um programa lá Você iria? Se fosse, iria manter o mesmo nome E conteúdo do seu canal? Beijo Gente, eu não sei se eu ia pra televisão Porque lá eu não ia ter a liberdade De fazer o que eu quisesse Igual eu faço aqui Aqui ninguém me manda, querida Aqui eu que sou o meu patrão Por outro lado Dentro de uma televisão Eu podia estar oferecendo Uma qualidade de vídeo Som e imagem pra vocês Jamais nunca vista nesse Brasil Uma coisa que eu não consigo fazer aqui Né, Fubá Por causa de que eu não tenho força Pra estar fazendo uma coisa Com mais qualidade aqui Então eu não sei Depende da proposta, né, Fubá Mas eu gosto tanto do canal Eu amo tanto fazer canal Aqui pra vocês Eu acho que eu não abandono aqui, não Eu posso até um dia Fazer alguma coisinha na televisão Dar um tchau pra Eliana Alguma coisa, né Mas eu vou continuar aqui, Fubá A não ser que o Silvio Santos Me ofereça um salário De pular pra cima, né Daí a gente acaba indo lá de inocente Fubá Quando vamos poder te conhecer pessoalmente Gente, quando passar a pandemia de vez Eu pretendo fazer a apresentação Em alguns lugares Eu acho que é assim que faz Essas coisas de teatro Essas coisas, vamos ver Esse aí é o futuro Que o Deus pertence, Fubá Mas quando eu for fazer a apresentação Na cidade dos seis Esse que é o momento Dos seis e conhecer eu Não adianta vir fazer romaria Aqui na frente de casa Que eu não sou santa milagreira, querida Às vezes, quando você fala Já sabe, né Eu tenho medo de levantar a mão E Jesus me levar, Fubá Pois você faz assim, ó Você passa bastante creme na mão Bastante óleo hidratante Que se você levantar a mão E Jesus puxar Sua mão escorrega Daí você não vai Bata o pé e não vai Fubá Sou seu fã Amo ver seus vídeos Me responde Essas ligações É das testemunhas de Jeová Querida, você tá no futuro, né As testemunhas de Jeová Aqui na minha cidade Eles não estão evoluídos ainda Eles batem palmas Na frente da casa Aqui na minha cidade A única pessoa que me liga É cobrança É banco É cobrança É loja E é cobrança Fubá Você viu quem a Shopee contratou? O Jack Chan Pô, você vira o gente do céu Que desaforo Só porque que o Jack Chan Sabe lutar com o Gifu Eu não luto com o Gifu Mas eu luto capoeira Quando eu tô varrendo a minha casa É claro, né Eu também, Fubá Tomei a segunda dose sexta Será que vai ter três doses? Eu não sei, gente Eu só sei que no dia Que eu tomei aquela vacina Eu fui mesmo dia pro bar Beber umas pingas Quando eu terminei De virar o segundo copo Na boca assim Macetei o copo do balcão Falei Obrigado, meu Deus Por essa segunda dose Não mentira, gente Eu nem bebo pinga, viu Todo mundo pode tomar? Pode sim, gente Só toma cuidado Pra não tomar demais E não chegar em casa Que nem a Elisita Barroso Na música da pinga Cabocca seca e cuspindo azedo Coala não é urso Como assim? Nunca foi, querida É um bicho falso Que enganou nós a vida inteira Vocês acreditam? Daqui a pouco A turma vai falar Que zebra não é um cavalo de pijama também Vão falar que leão Não é um gato de peruca Ai, acabou Acabou, gente do céu Ai, adorei responder essas perguntas aqui pra vocês Eu tô até rouco, vocês viram? Tô com a voz mais grossa Tô mais, como que eu posso dizer? Mais galã da novela das nove, né? O Ravengard Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham matado a curiosidade Curiosíssima que vocês têm E logo, logo eu volto Pra fazer mais um vídeo de curiosidades Aqui porque eu vou responder pra vocês, tá bom? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Deu uma olhadinha boba Assim como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá Por mais curiosa que você seja na sua vida Que especula as coisas dando risada Tchau, Fubá Até o próximo vídeo